Oiê! Boa noite! Boa madrugada! São cinco minutos da madruga. E o que será que ela vai fazer agora? Ó, isso aqui misturado com isso daqui e juntamente com isso daqui. Claro, né? Fica em rede social como se fosse adolescente, criança, jovenzinha. Uma senhora dessa com 66 anos e passa até a madrugada nas redes sociais no celular, né? Claro! Hoje tá cedo ainda, tem dia que eu vou dormir depois das três. Mamãe já dormiu, né? Aí eu fico por aqui. Depois eu vou quietinha na ponta do pé dormir. Então vamos tomar nosso cafezinho. Só que não vou esquentar. Vai ser assim mesmo. Oxi! Vai ser assim mesmo. Meio de leite e meio de café. Não é transparente, né? Pra vocês olharem aqui e verem dentro do copo. Mas olha aí, ó. Deu pra ver? Agora vamos comer um pedacinho de bolo. Não vou tomar café puro, não, ó. Bolinho de frigideira, não sei de que dia. Pronto! Você é servido? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse lanchinho a essa hora da manhã. Mas eu tenho aqui porque tu proporcionaste para mim esse lanche e a oportunidade de estar participando desse lanche neste momento. Senhor, mantém, provém na casa, Senhor, de todos os teus filhos. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que você creia e receba. Mas não precisa comer com óculos, não, né? O celular tá aí normal, dá pra enxergar. Não precisa óculos pra enxergar aí. Tem dia que não tem nada, mas hoje tem dessa bolachinha aqui também, ó. Cebola tem um negócio de óleo, coisa esquisita. Não gostei muito dessa bolacha. Óleo, graça, sei lá. Meia estranha. Óleo, graça, sei lá. Agora, acabar de comer, vou pra cama. Vou ler um capítulo aqui da Bíblia antes de ir pra cama. Depois vou pra cama. Aí fica o celular mais um pouquinho. Às vezes eu já chego morrendo dentro de som. Por isso que eu já leio o capítulo da Bíblia aqui. Porque se eu for ler lá na cama, eu vou capotar por cima da Bíblia. Mas eu leio no celular mesmo, tá? Tchau, tchau. Que vai encerrar o vídeo. Tchau, tchau. E fui, 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 fui. E vamos dormir. Bye, bye, Brasil. Amo vocês, amo vocês. Curte, comenta, compartilha e me segue.